Mas não tá pronto ainda? Quase! Nossa, que exagero é esse? Precavido, exagero, são os prêmios do Trilegal Tia dessa semana. Tem um Renault Clio, uma casa e no terceiro prêmio mais uma casa. E essa vem ainda com um palho na garagem, um ano de supermercado e mais um caminhão de prêmios. É um exagero! Trilegal Tia, sua vida, muito mais! Trilegal!